A polícia militar quebrou a banca hoje no bairro Planalto, em Governador Valadares. Foram quase R$ 6.500,00 em dinheiro, apreendidos com um adolescente. Essa ocorrência teve início no bairro São Tarsígio, depois que o setor de inteligência da PM recebeu a informação sobre o andamento do crime de tráfico de drogas, na beira do Rio Doce, viu? Os militares viram o jovem saindo de um barco e depois entrar em uma residência. Em seguida, ele saiu em uma motocicleta e foi abordado. O sargento da PM, Adebaldo Gomes, explica outros detalhes. Nós estávamos em patrulhamento de mediações do bairro Planalto. Avistamos dois indivíduos na motocicleta, fizemos a intervenção. Mais ou menos ali no interior do bairro, conseguimos abordá-los. E o garupa menor, conseguimos localizar com ele a quantia de dinheiro, aproximadamente R$ 6.407,00. Uma quantidade de maconha, substância similar à maconha e craque. Ele ligou para a gente que seria de vendas dele. Ele é oriúndola de Vitória, no Espírito Santo, e tem bastante tempo que ele já está aqui. Segundo ele, ele já foi preso por tráfico lá no Espírito Santo. E passagem por uso e consumo.